Nisse, nisse irate azokomite Suas unuas aveni, zato, zato kundi mamanit Satis milamitei A mi paru luceti, monsengizá, faz artimente Faleti akunje kittite, faz afumiala moite A mi paru luceti, monsengizá, faz artimente Faleti akunje kittite, či Inura ti pare hanaka Suas unuas abikambaga za papa Fanga warangamatarara Rachitiano fulangana Anonyo vambalangu fanga Zaho Inura ti pare hanaka Suas unuas abikambaga za papa Fanga warangamatarara Rachitiano fulangana Anonyo vambalangu fanga Zaho Zaefa mizu kama miracha Dekamba witano Dekamba witano Ftafkono fanandila chaa Wawawawa Chia kuwasamba hitano Uluti akuchitiaza Nghichitia kundaki umatabina Azala magagama lansanga Uluti akuchitiaza Bichitia kundaki umatabina Azala magagama lansanga Inura ti pare hanaka Suas unuas abikambaga za papa Fanga warangamatarara Rachitiano fulangana Anonyo vambalangu fanga Zaho Inura ti pare hanaka Suas unuas abikambaga za papa Fanga warangamatarara Rachitiano fulangana Anonyo vambalangu fanga Zaho Hei 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 Aani marulu sechi Muzenghiza Faz artimeti Faleti akunjajkiti techi Faz afumi alamwetchu Aani marulu sechi Muzenghiza Faz artimeti Faleti akunjajkiti techi Uma hora que parei em Naka Será sabi como a raza, Papa Fanga em Wadum em Matarara Rá chitiano sur a gama Ano novo malano, Fanga Zao Uma hora que parei em Naka Será sabi como a raza, Papa Fanga em Wadum em Matarara Rá chitiano sur a gama Ano novo malano, Fanga Zao 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 Zao